Estamos aqui no Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro em Orlando. Adriano Capitulino levou o ouro aí. Conta pra gente como é que foi hoje. Foi bom, graças a Deus. Foi bom pra fazer uma forcinha aí. Um adversário muito bom, muito duro. Fui muito tempo sem competir. Agora vou pegar o carne aí pra tá competindo direto. Como é que foi a luta? Adriano, conta pra gente aí. Como é que você chegou até a final? Foi muito bom. Ele começou bem ali, tem uma base boa de judô. Eu tentei fazer um pouco de judô com ele ali. Na hora que eu pensei em puxar, ele já puxou. Já comecei a trabalhar ali pra passar ali. Mas são Jiu-Jitsu muito fortes, muito fortes. Mas não consegui passar de primeira ou da segunda eu vou passar. Bom ver também você competindo de novo, igual você falou. Quais são os planos pro futuro, pra esse ano aí? Agora eu tô com uma luta marcada no MMA. Eu sou profissional de MMA, treino na Fuse. Vou lutar agora o Belaco sem luva. E o próximo é competir o PAN. Aqui um mês, dois meses aí. Continuar treinando pra competir. Botou o kimono só pra treinar pro PAN e ver se leva. Exatamente, graças a Deus. Adriano, fala pra galera aí de Orlando, aonde que acha a sua academia aqui? Eu treino na Fuse, no Ocói, no modo DMV. Só comparecer lá pra gente poder tá treinando Jiu-Jitsu aí de qualidade. Valeu Adriano, campeão. A gente vai te ver no PAN. Boa sorte no MMA. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Obrigado.